Apesar das minhas roupas rasgadas As canções que eu conheço Eu tinha apenas 17 anos Um dia em que saí de casa E não fazem mais de quatro semanas Que eu estou na estrada Mas encontrei tantas pessoas tristes Desaprendendo como conversar Que parece que eu estou carregando os pecados do mundo Que parece que eu estou carregando os pecados do mundo Que parece que eu estou carregando os pecados do mundo Que parece que eu estou carregando Que parece que eu estou carregando os pecados do mundo O pó da estrada Brilha nos meus olhos Como a distância Matando as palavras Traz da minha boca Sempre a mesma sede O pó da estrada O pó da estrada O pó da estrada Ah, eu conheci um velho vagabundo Que andava por aí sem querer parar Quando parava, ele dizia a todos Que o seu coração ainda rolava no medo do mundo Que o pó da estrada bruda em minha roupa O cheiro forte da poeira levantada Levando a gente sempre mais à frente Nada mais urgente Que o pó da estrada Que o pó da estrada Que o pó da estrada bruda em minha roupa Que o pó da estrada bruda em minha roupa Legenda por Sônia Ruberti